Quem é o artilheiro da Aparecidense? A resposta é muito simples, Tozin. Este é o apelido dele. Agora, qual é o nome do tocantinense que vem marcando gols com a camisa azul? O nome do meu artilheiro... É um nome bem diferente, viu? Eu já vi na relação ali quando a gente faz, mas você me apertou sem abraçar. O nome do meu time? Rapaz, não sei não, só conheço o apelido dele. É, pelo visto, só conhecendo mais de perto para saber. Wellington. Tem um tempo aí que o tocantinense a gente esteve lá no Luverdense junto e no começo não sabia, mas agora já sei o nome dele. Parecem até nomes de irmãos e tem mais. É, mais ou menos ali, né, o Washington, o Wellington e o William, né, à frente ali. A gente espera que esse trio aí, junto com o Robert, possa fazer um bom jogo lá e chegar na final aí inédito aí para a Aparecidense. Pô, legal, né? O Brasil fez sucesso com tantos R's aí, né? Espero que a gente consiga e eles consigam, pelo menos, dar a mesma regularidade, né? São jogadores que estão mantendo a mesma regularidade, o mesmo nível de jogo. Se Tozin não escondeu o jogo sobre o nome, Mirita fez o contrário. Eu sei meu nome, sei meu apelido, mas deixa meu apelido que é melhor, né? É melhor que o nome? Melhor que o nome. E numa rápida investigação descobrimos, o nome dele é Osmair, não confunda, não é Osvair. Esse é o apresentador do Serra Dourada Esportes. O zagueirão da Aparecidense é Osmair, mas prefere Mirita.